E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vamos para mais um vídeo aqui no canal seguindo a nossa série Speedrun e hoje vamos dar continuidade, atualmente estamos com 1638 ou 28 na verdade e vamos ver quem será o nosso desafiante do dia. Mas antes de iniciar o vídeo de hoje pessoal, eu tenho um recadinho muito importante aqui para vocês, porque a Black Friday ela está chegando e no dia 10 de novembro, 10 horas da manhã pontualmente, eu e o Sup, a gente vai abrir os carrinhos para o nosso super combo de Black Friday. Ali você vai encontrar 4 dos nossos melhores cursos da plataforma por um desconto de mais de 85% de desconto. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as informações para você preencher o formulário, entrar no nosso grupo do WhatsApp, ter acesso a sua oferta exclusiva e não perder a chance, porque novamente as vagas elas são ilimitadas. Então como é que vai funcionar? Você adquirindo o combo que tem 4 dos nossos melhores cursos na nossa plataforma, que a gente separou exclusivamente para vocês, você vai ter vários bônus adicionais. Então além de comprar o curso, você vai ter acesso a um mês de grupo do WhatsApp, então durante esse tempo você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas em relação aos cursos, você vai ter acesso a um mês de aulas ao vivo, comigo, com o Sup e com os nossos professores da nossa plataforma. E além disso, além de tudo isso, você também vai ganhar um cupom de desconto para você que quer se tornar um aluno para a nossa próxima turma, ou só no ano que vem, mas você já vai garantir esse cupom de 30% de desconto na nossa assinatura. Então além de você garantir o combo por mais de 85% de desconto, você tem acesso a todos esses benefícios. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo e te vejo por lá. Bom, estamos de pretas contra Hello Repair. 1652, um hate um pouquinho maior. Nosso adversário jogou D4. Eu vou jogar cavalo F6. C4, interessante, eu vou jogar C5, porque uma abertura que eu ainda não tentei aqui no canal, e é uma abertura que fez parte do meu repertório por muito tempo, foi o Gambito Benko. Que é depois que as brancas jogam D5, que foi o que o meu adversário fez, a gente joga B5. A ideia desse Gambito, pessoal, é basicamente a gente acelerar um pouquinho o desenvolvimento através de um sacrifício de peão. Então, C por B5, porque o meu adversário jogou, ele está aceitando o peão, e a gente vai jogar agora o lance A6. E o lance, a continuação mais natural aqui seria B6, né? Que muito provavelmente vai ser o que o meu adversário vai tentar aqui nessa posição. Ele está pensando um pouquinho, geralmente a gente não tem pressa para capturar esse peão, mas claro que existem várias formas das brancas jogarem aqui. Ele jogou E3, não é um lance que preocupa as pretas nesse momento, eu não vou tomar, porque a ideia é que em algum momento as brancas trocam esse bispo de F1 com o bispo de C8 da gente. Então, isso seria uma coisa bem legal. Então, eu vou continuar o meu desenvolvimento aqui, eu vou jogar o lance... Como o meu adversário não contestou o centro, eu posso até jogar E6 nessa posição, tentando lutar pelo centro, que acho que é o que eu vou fazer aqui. Ele pode jogar cavalo C3, que é um dos lances mais tradicionais também, porque se o meu adversário capturar em E6, ele joga cavalo C3, exatamente. Porque se o meu adversário capturar em E6, eu estaria capturando de F e a gente teria o centro com D5 depois. Então, ele joga cavalo C3, não vale muito a pena capturar, porque cavalo toma, cavalo toma, dama toma. Ainda que tenha uma teoria longa aqui com torre A7, eu estou tentando lembrar essa posição, porque eu já joguei essa posição quando eu era criança. E eu acho que eu vou tentar lembrar. Só que não é exatamente essa posição, porque peão toma, cavalo toma, cavalo toma, dama toma. A ideia é jogar algo como torre A7, só que o meu adversário vai jogar bispo C4, ameaçando mate. E aí eu teria que ter uma resposta muito boa, talvez dama F6. Então, acho que seria uma possibilidade. Acho que eu vou tomar aqui, então. Tomar em D5. Meu adversário provavelmente vai tomar de volta, a gente vai tomar, tomar, e jogar torre A7. Daria pra gente jogar bispo B7 aqui também, mas não vai muito de encontro, ainda que seria uma possibilidade. Talvez nessa ordem específica seja uma boa, cavalo por D5 e bispo B7, nessa ordem específica, porque eu vou estar atacando duas vezes ali o cavalo. Ixi, o nosso adversário desconectou. Isso não é um bom sinal, porque a gente não gosta de ganhar partidas dessa maneira. E tinha tudo pra ser uma partida instrutiva, né, aqui no Gambito Banco, mas ele ainda tem 15 segundos pra reconectar. Mas se não, a gente analisa rapidinho essa abertura aqui, pra relembrar os velhos tempos, e aí eu jogo outra partidinha aqui nesse episódio. Porque essa aqui realmente não teve nem o que falar, né. Bom, vamos fazer uma revisão só da parte da abertura, né, rapidinho, pra quem tem interesse em aprender o Benco. Depois a gente vai ali pra próxima partida. Os dois fizeram 100% de precisão, o que é algo curioso. Mas só pra mostrar pra vocês aqui a fase da abertura, pessoal, porque eu acho realmente interessante o Benco. Só colocar aqui. Então, D4, cavalo F6. Então, aqui E3 é um lance normal, mas disparadamente o lance mais jogado tem dois, na verdade. Ou as brancas tomam em A6, ou elas jogam B6. Tem essas duas formas de você lidar. A mais natural hoje é B6. E aqui as pretas não precisam ter pressa pra capturar em A6, elas podem jogar G6, por exemplo. E aí, cavalo C3, dá pra gente jogar agora esse himbispo por A6. E4 é um lance bastante comum. As brancas geralmente vão jogar G3, rei e G2. E qual que é a compensação das pretas, né? Imagina que a gente jogue D6, aqui, uns lances mais naturais. O jogo das pretas aqui, pessoal... Opa, é vez das brancas, né? O jogo das pretas aqui é na ala da dama. Então, a gente vai jogar mais ou menos, muitas vezes, Dama A5, torre de FB8, passar o cavalo pra C4. Então, vai pressionar os peões aqui das brancas. Essa é uma ideia bastante interessante. Mas o meu adversário, ele acabou não optando, né, por jogar o lance... Ele jogou E3, que é um lance mais, digamos, sutil, né? E como ele não tá lutando pelo centro com E4, é uma boa pedida você jogar o lance E6. Porque se eu jogo G6 aqui no automático, que seria, digamos, mais ou menos normal... O meu adversário vai jogar cavalo C3 e ele vai ter esse peão que é bastante incômodo. Porque esse peão de D5, ele restringe as peças das pretas. Então, aqui, ele acabou jogando E3, né? Mas agora E6 é um lance bom, cavalo C3. E aqui, eu lembrava de ir por D5. A internet dele caiu, o que é uma grande pena. Mas eu lembrava de uma linha que, quando eu jogava, não era exatamente aqui. Mas tinha uma linha bastante parecida. Que é a torre A7. Só que a diferença é que, além de bispo C4, inclusive, tem dama E5 cheque, que eu acabei de perceber. Dama E5 cheque porque cai o cavalo, né, e ataca o rei. Mas esse aqui, eu ia jogar bispo B7, né? Que era mais do que suficiente aqui. Porque ataca duas vezes o ponto de D5. Não tem como você trazer um reforço como o bispo C4. Porque eu tô tomando em B5, desviando o bispo da defesa do cavalo. E, muito provavelmente, as brancas teriam que tomar. A dama toma. E aqui, eu tenho uma posição confortável. Eu posso jogar D5 ou não. Mas, como eu tenho um par de bispos, aqui, o peão tá muito bem compensado. Mas, foi uma partida curta. Porém, dá pra sempre extrair algo bom aqui. Bom, vamos criar mais um desafio aqui, então. Bom, mais um desafio. A gente caiu de pretas de novo. Mas, eu vou jogar C5 agora. Pelo menos, o nosso adversário, ele variou um pouquinho. Ele jogou E4, C5. E uma abertura que eu gostaria de renascer aqui é a Cecília no dragão, se o meu adversário permitir, né? Porque a dragão pura, a gente ainda não conseguiu jogar muito aqui nessa série. Então, C, D4. Cavalo F6. Ele jogou Bispo D3, que é uma linha bastante interessante. Eu fiz um curso sobre a Cecília no dragão, pros alunos. E essa é uma variante que não traz muitos problemas aqui pras pretas. Porque, geralmente, a linha mais agressiva seria do ataque iugoslavo, né? Com Bispo E3, D2 e Roque Grande. Mas, aqui, o meu adversário, ele tá fazendo lances normais e a gente também vai conseguir fazer lances normais também. Eu tô jogando a estrutura com G6 porque, além de querer apresentar dragão, de certa forma, bloqueia o Bispo de D3, né? A longo prazo. Então, a gente nunca precisa se preocupar com o lance E5, por exemplo. Que é algo interessante. Ele jogou F4. A gente vai fazer Roque. Ele não tá ameaçando E5 porque E5 tá muito bem guardado, né? E5, Cavalo, tá de olho. Esse lance eu já tenho minhas dúvidas. Porque o problema de jogar F4 sem jogar o H3 é que, nessas posições, a casa G4 fica muito debilitada. E como ela tá disponível, né? Pela proteção do Bispo de C8, é pra lá que eu vou. Porque agora eu ataco o Bispo. Esse Bispo é importantíssimo na posição das Brancas. E agora, se jogar Bispo F2, eu tô capturando também. E o problema do meu adversário é que ele não consegue mais voltar o Bispo, né? Nem pra D2, nem pra C1. Porque agora tem uma pressão muito forte no Cavalo de D4. O que ele pode tentar fazer é jogar Cavalo por C6. Ele captura uma peça. Eu capturo outra peça. Ele captura minha Dama. Eu capturo a Dama dele. E fica elas por elas. Mas, depois de Cavalo por C6, eu posso tomar em C6. Eu não preciso ter pressa pra tomar o Bispo de E3. É, ele jogou o Bispo de D2. Mas agora a gente vai jogar Cavalo por D4 e vai ganhar material. Muito material. Porque depois de Bispo por... Ele não tem outra alternativa, se não o Rei H1. E o problema agora é que ele tá levando vários tipos... Eu posso tomar em B2, mas provavelmente ele vai tirar o Cavalo. Pra C3. E a gente vai ganhar uma qualidade. Mas eu prefiro manter esse Bispo. Porque meu adversário também tem o Bispo. Então, às vezes, esse aqui pode ser um lance bom. Ah, não tem pre-move aqui, mas... Capturar essa torrinha. Porque se precisar, o nosso Bispo tá voltando pra ajudar, né? O que é algo sempre muito bom. Ele jogou Dama F3. Agora a gente vai voltar ao Bispo. Atacando o ponto de B2. Ele defendeu. Bom, o Bispo não tá tão exposto ainda por enquanto, né? Mas falta a gente desenvolver algumas coisas. Interessante. Como é que a gente pode completar o desenvolvimento, né? Eu pensaria algo Bispo D7 e Bispo C6. Pra pressionar um pouquinho o ponto... Acho que é isso que eu vou fazer. Bispo D7 e Bispo C6. Pra pressionar o ponto de E4. Controlar os pulos do Cavalo pra D5. Porque esse Cavalo, quando pula pra D5, é bastante incômodo. Ele jogou F5. Esse lance não me assusta muito. Eu vou continuar aqui com o Bispo C6. Porque eu tenho o Bispo de Casas Escuras ainda também, né? Agora, se ele tivesse jogado o Bispo H6, por exemplo... É, que é o que ele fez. Mas nesse caso, eu posso voltar e o Bispo ele tá ajudando. Por isso que eu tinha lá atrás duas formas de ganhar qualidade, pessoal. Eu poderia ganhar a torre de A1 ou poderia ganhar a torre de F1. Aqui, nesse caso, é muito mais interessante a variante que eu escolhi. Porque eu consigo manter os Bispos de Casas Pretas. E agora, a gente consegue uma posição bastante ok. Tá, o meu adversário jogou Dama H3. Não é um lance que cria uma ameaça, mas simplesmente defende o Bispo. Agora, a gente pode continuar melhorando a nossa posição. No caso, eu preciso melhorar a minha Dama. E nesse cenário, eu vejo que ela fica muito bem em B6. Porque ela não só toca no peão de B2, como ameaça entradas bem desagradáveis ali no campo do meu adversário. Então, eu acho que é algo que ele vai ter que lidar aqui. Bom, ele tomou G7, a gente vai tomar. B2 continua caindo. Ele jogou a torre B1, faz sentido. Mas repara que ele não tem nenhuma ameaça, né? F6 tá muito bem controlado. Agora, a gente precisa trazer mais peças pro jogo. Agora, como, é uma outra questão. Bom, a gente pode trazer a torre pra começar. Torre de AC8. A Dama, depois, ela pode ir pra D4, que eu acho que ela fica bem em D4, centralizada. E começar a puxar os peões na ala da Dama, né? B5, A5. Eu acho que podem ser possibilidades interessantes. Bom, jogou o Dama H4. É, indiretamente tocou nesse peãozinho de E7. De fato, ele tá ameaçando tomar se eu não fizer nada, né? Eu tô até pensando em fazer um lance como F6, porque eu bloqueio a ação da Dama aqui no ponto de E7. E essa captura simplesmente só ajuda as pretas, porque vai abrir a coluna H. E eu que vou começar agora sim. Eu que vou começar a atacar o Rei agora. Porque o meu Rei, ele tá relativamente seguro em G7. E a torre em H vai ajudar o ataque ali das pretas. Então, agora, a torre H8 é meu próximo lance. Bom, jogou esse. É, o que meu adversário pode estar planejando, né? É jogar E5, pro Bispo conseguir, junto com a Dama, agir no ponto de G6. Mas isso não é um problema, porque mesmo que chegar o E5, eu posso, no mínimo, fechar com F5, né? Agora, vamos pensar em alguma alternativa aqui. E5 é um lance que a gente sempre pode fazer, ainda que enfraquece um pouco, mas nesse caso específico, tá tudo muito bem defendido, né? Porque a casa D5, que seria uma debilidade, o meu Bispo, ele tá controlando. Agora, se meu Bispo não existisse, seria um probleminha a longo prazo. A torre não consegue pressionar o ponto de F6, porque ela tá atada na defesa. Então, a minha posição aqui tá tudo funcionando. Apesar de ter começado com uma Cecília na dragão, eu comecei a ficar muito bem na posição, justamente pelos golpes típicos, né? Do cavalo G4, que meu adversário não se atentou. E agora, torre H8 é meu próximo lance, e se ele deixar, eu quero dobrar as torres na coluna H. E também colocar uma Dama em D4, avançava a lancha aqui com o B5. Tem algumas opções. Vamos ver, meu adversário está pensando agora. É difícil escolher um lance para as brancas agora, pessoal, sendo bastante sincero. Bom, ele jogou H3, acho que Dama D4 é uma boa, como eu tinha mencionado para vocês, porque eu consigo liberar espaço para o peão de B. Repara que tem muita peça branca responsável por defender o peão de E4, né? Então, eu estou começando a pressionar. Agora, B5 é uma boa. Se ele jogar a torre D1, a gente volta a Dama para C5, defendendo o ponto de D6. E aqui também não tem nenhum problema. Agora, a gente tem uma ameaça bastante grave, que é jogar B4, porque a gente ataca o cavalo de C3 e ele não tem para onde sair, porquanto que o bispo está caindo. Então, ele jogou bispo B3, que é um lance bom. É um lance bom, porque aumenta o controle da casa D5 e, ao mesmo tempo, evita ali a ameaça que a gente tinha, né? Bom, a gente pode continuar aqui talvez com A5 para A4. Eu acho que essa pode ser uma boa continuação. Porque, de novo, eu quero expulsar esse bispo da diagonal. Ele pode até tentar jogar bispo D5, mas aí eu jogo B4. E o cavalo não vai ter o pulo satisfatório que ele gostaria de ter ali em D5. Então, eu acho que esse é o tempo exato para jogar. Ah, é isso. Agora é B4. Porque ele pode tomar em C6, mas a gente toma o cavalo ao invés do bispo. E se ele tirar o cavalo, agora o cavalo que tinha um posto super bacana aqui em D5, ele não vai ter mais. E aqui é um ponto bem interessante da gente observar. Inclusive, o cavalo não tem casas boas, né? Ele tomou em C6, mas agora a gente toma em C3. Agora, o problema gigantesco para as brancas é que elas têm o bispo atacado e o peão de B2, que eu vou capturar no próximo lance. E aqui ele tem sérios problemas, né? Porque eu vou tomar em B2, jogar dama C1. E aqui será um grande problema. Aqui está perdido. Eu acho que a última esperança dele era ter tirado o cavalo para E2. Bom, jogou esse. Tem um certo sentido, mas aqui eu acho que tem mais de uma opção que ganha, né? CB2, bispo C8, dama C1. É, eu acho que esse já parece ganhar. CB2 parece ganhar, porque bispo C8, dama C1, ameacei capturar a torre e fazer dama. E quando as brancas defenderem a torre, a gente captura em C8, ameaçando dama por D1, dama por D1 e torre C1. E não tem como parar. Ele tentou esse golpinho, mas a gente sempre tem o lance G5 na manga. Que seria interessante. Se ele jogar... É, exatamente. Eu pensava até que ele ia jogar H4, mas a gente tem várias formas de ganhar aqui. Dama C1 já é uma delas. porque a gente defende o peão de G5 e ao mesmo tempo ameaça coroar. Mas até o lance como torre H8, eu acho que ele precisa abandonar. Eu acho que depois de torre H8, ele precisa abandonar, porque agora eu tô ameaçando torre por H4, mate, né? Porque o rei não consegue ir pra coluna G por conta da minha dama. E não tem mais nenhuma gracinha, porque eu cravei o peão, ele não consegue jogar HG, bom, ele jogou bispo H3. Agora, acho que torre por H4. Agora eu tô cravando o bispo. Não preciso mais me preocupar com o bispo por C8. E de novo, o lance dama C1 tá chegando na pauta aqui. A dama dele não consegue infiltrar pra incomodar meu rei. E aqui, tá tudo bem. Aqui para as pretas. Depois a gente pode até dar uma olhadinha ali, porque eu acho que, assim, de erros mesmo, tiveram pouquíssimos do meu adversário, mas os poucos que tiveram foram fundamentais ali. Bom, acho que agora a gente pode jogar dama C1. Se dama B7, torre C7, a gente tá cobrindo todos os cheques possíveis aqui, ainda que rei H6 também não tem nenhum problema. Mas aqui o meu adversário pode abandonar, porque eu tô ameaçando capturar em D1, dama por D1 e torre C1 cravando, né? E aqui eu acho que realmente um abandono não seria de todo mal ali pro meu adversário. Ele jogou rei H2, que é um lance interessante. A ideia é que se toma, toma, e torre C1 não é mais cravada, então ele vai jogar dama por D6. Quando a gente fizer dama, talvez ele tenha um incômodo com dama E7, né? Então, talvez, nessa posição, começar com o lance torre C3. possa ser uma possibilidade. Na verdade, de repente, a gente tem até um arremate mais, mais forçado aqui, pessoal. Porque sempre quando eu gosto, eu gosto sempre de mencionar pros alunos, jogadas forçadas, né? Então, por exemplo, torre por H3 é uma jogada muito forçada. Primeiro, se ele tomar de rei, tá levando torre C3, cheque, vai perder a dama. Agora, quais são as possibilidades que restaram? Ele pode tomar de dama, mas aí ele vai sair da defesa da torre. Então, quando eu tomar torre por H3, né? G por H3, dama C2, cheque, provavelmente ele vai ser obrigado a trocar as damas e quando ele sair com o rei, torre C1 e não tem como ele parar o avanço de B1. Então, aqui tem várias formas de você ganhar, pessoal, mas quando você encontra uma linha forçada que você seguindo uma linha de raciocínio não tem o que o seu adversário fazer, é nessa que você precisa ir, se você escolher uma floresta escura, às vezes é difícil de você calcular. Agora, a gente pode, na verdade, incluir torre C2. É mais preciso até do que o que eu estava dizendo. Esse aqui é muito mais preciso do que dama C2. Dama C2 já funcionaria porque ele não teria como parar a coroação, mas esse aqui ele pode literalmente abandonar porque se ele subir para a coluna para a terceira fila, agora está vindo com a torre C3 cheque e agora eu interceptei também, além disso, a torre de Deon está caindo. Eu interceptei a defesa da dama em relação à torre. E agora a minha adversária está pensando, mas não tem muito o que fazer, né? Acho que agora realmente já era. Ele ainda tem dois minutinhos e meio, mas aqui não tem o que fazer. Ele não tem muita saída, né? Se ele for para G3, leva a torre C3, eu vou tomar a dama e se ele descer para G1 ou para H1, ele leva a mate em uma jogada, né? E se ele tomar em C2, nós tomamos também. Eu acho que ele vai esperar o tempo dele cair, muito provavelmente. Que geralmente acontece bastante aqui na série Speedman. Quando ele tem dois, três minutinhos, ele deixa cair. Ah, ele jogou torre D2, mas aqui não muda muito o cenário, né? Porque a gente pode tomar a dama por D2. E aqui ele vai levar mate. Porque se ele for para G3, eu posso jogar Matunovic. Bom, foi uma boa partida. Acho que a gente pode fazer uma revisãozinha rápida aqui. Porque eu acho que, assim, o principal do meu adversário aqui, na verdade, pessoal, aqui está tudo normal. E o Bispo E3 é o erro, né? Nessa configuração, na verdade, é um pouco estranho o lance C3. Esse lance não ajuda muito na posição das brancas. O que normalmente acontece é jogar Cavalo B3 nessa posição, né? Muitas das vezes você evita o Cavalo por D4 e não precisa comprometer a sua posição com o lance C3. Você pode jogar aqui o lance Cavalo C3, Bispo G5 e continuar o desenvolvimento. Mas esse lance já compromete um pouquinho, ainda que não dá para perceber claramente agora, mas você repara que restringe o Cavalo de B1. então G6, Rock, Bispo G7, F4 é um lance mais ou menos ok, mas aqui eu acho que ele tem que tomar um certo cuidado, porque F4 é um lance que enfraquece muito a diagonal. Então, muitas das vezes eu poderia ter até o lance da Mp6, que poderia ser um lance forte aqui, pensando agora. Porque eu coloco muita pressão no ponto de D4 e ele não consegue jogar Bispo E3 tão fácil porque está caindo B2. essa já poderia ser uma ideia, mas o simples fato das pretas rocarem aqui já coloca alguns problemas práticos para as brancas. Eu acho que Rê H1 tem que chegar em algum momento, tá pessoal? Se você é um jogador de brancas e quer jogar uns esquemas mais parecidos com esse. Porque imagina que eu jogue, claro que eu tenho outros lances, mas imagina que eu jogue Bispo D7, quando chegar o Cavalo de G4, você pode puxar para G1. E aí a situação não é tão grave. Mas depois de Bispo E3, a posição dele é muito desconfortável, eu acho que ele já está muito mal aqui. Até porque vai cair, né, o peão de D4, mas ele poderia defender, ele poderia trazer a dama, por exemplo, para defender o Bispo. Eu iria capturar esse Bispo muito feliz, porque esse Bispo me fraquece muito a posição das brancas, depois teria um lance como dama B6, né, aumentando a pressão em D4 e atacando o ponto de B2. Porque realmente, pessoal, e o último momento que eu queria só trazer para vocês é que aqui eu tenho a opção de ganhar qualidade com o Cavalo F2 e eu tenho a opção de ganhar com o Bispo B2. Esse eu acho menos preciso, porque às vezes ele pode jogar Cavalo C3 e levar esse Bispo aqui, às vezes, causa um certo incômodo do ponto de vista prático, né. Às vezes o computador não vê diferença alguma. Mas na prática, sem esse Bispo e com o seu adversário tendo o Bispo, ele pode encaixar F5, Bispo H6, ter um potencial ataque aqui. Então, por isso que eu preferi levar a torre de qualidade de F2, porque pelo menos eu consigo voltar se precisar, como foi o caso, né. Depois eu precisei voltar. Mas no mais, mais um episódio bastante instrutivo. A gente revisou o Gambito Benco e conseguiu ganhar só nos conceitos da Cecília na Dragão. No mais, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau.